Cadê a reserva? É rapaziada, a reserva do malvadão e o morcegão Olha aí, o morcegão, ele solta essa daí Botou essa daí, a do morcegão Olha aí, a reserva dele aí A pipa dele lá, cadê? Mostra ela aí A outra aí, maneira Solta a pipa maneira esse moleque Lapisão aí Olha lá, rapaziada Aí Aí a gente que faz As pipas Rapaziada, tem que fazer o que, Biel? Inscrever no canal e apertar o sininho Aí rapaziada, inscrever no canal e apertar o sininho e dar like Eu vou dar um rasante pra vocês aí, ó Dá aí, Biel Rasante pra galera ver Aí, dá um puxão nela aí Ih, meteu as caras Cadê ela? Pô, apareceu aqui, Biel Dá um puxão aí Puxa aí pra ver se ela é maneira mesmo Aí, Biel Bolou nada, Biel Não bolou nada, Biel Tu é fera Dá aquele puxão Ih, Biel Tá dando mole? Olha ele aí Dá tchau pra rapaziada aí, Biel Tchau, rapaziada É o rasante As pipas dele aí, ó Tchau, rapaziada